Este é o cruzamento da Avenida São João com a Ipiranga, famosíssimo em São Paulo. Praça da República, Centro de São Paulo, dezembro de 2020. Salve, salve, galera, amiga! Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal. Este partindo aqui da Praça da República e vamos até o final da Avenida Angélica. No final também da Avenida Paulista. Estamos neste momento na Avenida Ipiranga. Amigos, gostaríamos que vocês se inscrevessem em nosso canal. Ativem o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Assim, vocês estão ajudando na continuidade deste projeto. Estamos aqui tendo à nossa frente a Igreja Nossa Senhora da Consolação. E aqui é o início da Avenida Ipiranga. Entramos agora na Rua da Consolação. Aqui para a direita, Rua Rego Freitas, que acessa o Largo do Arochi. Aqui para a direita, acessa a Rua Amaral Gurgel. E do lado esquerdo, a Praça Roosevelt. Vamos sair da Consolação e entrar na Maria Antônia. Aqui para a direita, Rua Amaral Gurgel. 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 Aqui, amigos, começa a Avenida Higienópolis, no bairro do mesmo nome. Aqui, para a direita, a Rua Maria Francisco. A Rua Maria Francisco. A Rua Maria Francisco. A Rua Maria Francisco. E aqui, amigos, estamos diante do shopping Pátio Higienópolis. Vamos na continuidade. Aqui, para a direita, a Albuquerque Lins. A Rua Maria Francisco. Estamos no final da Avenida Higienópolis. Tendo aqui, para a direita, a Rua Conselheiro Brotero. Entramos aqui, a direita, na Doutor Veiga Filho. A Rua Maria Francisco. A Rua Maria Francisco. A Rua Maria Francisco. A esquerda, entramos na Albuquerque Lins. Sentido Barra Funda. A Rua Maria Francisco. 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 Transitamos na Albuquerque Lins Alameda Barros E chegamos aqui amigos na estação de metrô Marechal, Linha Vermelha Que liga a Barra Funda a Itaquera Estamos também na Praça Marechal No elevado Presidente João Goulart Para a direita o centro, para a esquerda a Lapa Aqui a Praça Marechal Albuquerque Lins, esquina com a Brigadeiro Galvão Aqui amigos a Rua Barra Funda Para a direita e para a esquerda Entramos na Rua Barra Funda A direita Para pegar o início da Avenida Angélica Neste cruzamento, para a esquerda, Eduardo Prado E para a direita, Avenida Angélica Em seu exato início Cruzando com a Brigadeiro Galvão Cruzando com a Brigadeiro Galvão Alguém do Atlâmpago Alguém Moving Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cruzando agora com a Alameda Barros. Baronesa de Itu. Tchau. Tchau. Amiga, filho. Tchau. 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 Avenida Higienópolis. Tchau. 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 Rua Piauí. E a maravilhosa Praça Buenos Aires. Praça e Parque Buenos Aires. Tchau. 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 Para a direita. Rua Maceió. Rua Novo Horizonte. Para a direita. E aqui amigos, finaliza a Avenida Angélica na Avenida Paulista. Aqui o seu final. Entramos aqui na Avenida Paulista. A qual finaliza também aqui na esquina com a Minas Gerais. Beleza galera? Este vídeo finaliza por aqui. Espero que os senhores tenham gostado. Assim sendo, inscrevam-se em nosso canal. Ativem o sininho das notificações. E compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos agradecidos. Um abraço.